Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal Nerd React, eu sou o Ili Então você que não vai receber o vídeo, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora lá, dan, lançou, vamos tentar, vamos dan Produção, tchusk, bora, dá aquele like, tchusk, é tchusk, acho que é Dá aquele like, brabo, tá na minha capa, então o som vai tá brabo, bora 161 mil inscritos, não só agorinha, tá com 2 mil views Então bora pro react e roda a vinheta Voltando galera, só bora 3 minutos, só mais se inscrever no canal secundário, Willianimes, bora galera Chegam uns mil inscritos, bora, tem Bleach, Moppsych, Chase Omane, SpyFame, Boku no Hiro, Boruto e Blue Lock galera 7 animes semanais, tô trazendo lá, já teve react hoje de Blue Lock e de Bleach Então bora se inscrever, 3 minutos e vamos tentar, vamos 1, 2, 3 e play, pera aí, 1, 2, 3 e play Oi Vamos ver como tá essa vai, mano, não é foda, é dan, é foda, mas não tem como Solta aquela, vai Porra Se o que fez ela, meu mano, ela adora o que a gente sente Gente na corrente, ela que é vinda Igual que é o problema da gente, se a gente se entende, então se eu como tentar Nossa 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 Eu tenho um brilho Se eu sigo batendo Ela tá ouvindo o som comigo aqui dentro Quando eu vejo ela tem um gostinho de mento O blowjob dela é um refresh com house preto É que eu nunca vi um igual Por isso que me apaixonei Quem falar que não, não me leve a mão Como que vocês não sabem Tudo que eu sei Quatro paredes e ela é fenomenal Tenho tanta saudade Nem me liguei Então eu vou começar e voltar ao normal E vamos fazer tá certo dessa vez Ela é louca e ainda tem macete Tudo na minha baby Pode visitar Vem na segunda, nós tamo em crazy Escurado de baby Isso que fez ela, meu irmão Ela adora o que a gente sente Gente na corrente E qual que é o problema da gente Se a gente se entende E o mais eu sou quando Tenta Brota Chapa E olha Minha manha Vem cá Me ama Depois de fazer esse drama Senta Tenta Câmera Vem cá Na venda Sua bomba Fimou da cor magenta Olhei no jen do e fiz Eu tava divulgando o caso de uma mina ali Mas ela não é uma qualquer Por isso eu ri Mas eu também não sou comum E ela sabe disso Como a baby não chora O mundo dá volta O tempo passa e a gente também Que é nosso, ninguém tira e ninguém tem Ela é louca e ainda tem macete Tudo na minha baby Pode vir sentar Vem na segunda, nós tamo em crazy Escurado de baby Isso que fez ela, meu irmão Ela adora o que a gente sente Gente na corrente Ela quer ficar E qual que é o problema da gente Se a gente se entende Então só vamos tentar Porra, mano Você é louco, mano É clichê, fala isso, né, mano Brabo demais Dan foda, mano Você é louco Outra que vai Mano, toda a música do Dan Põe na minha playlist Você está cansado de saber O cara é zica demais O moleque é brabo, mano Um dos flores mais absurdos, cara Você é louco Mano, é um dos favoritos aí Do cenário geek inteiro, mano Não tem o que falar Queria muito ter conhecido ele na BGS, mano Só que, tipo assim Foi em cima da hora Já viajei Já peguei férias no meio do ano Então não tinha como pegar férias Agora o pior que a BGS É ser meu aniversário Meu aniversário foi dia 7 de outubro Então, tipo assim Eu poderia ter conhecido os caras Mano, é o Dan A Caxicrui estava lá, mano Você é louco Estava a galera do React também Mano, você é louco Bora Mó galera firmeza Para o que eu vejo nos vídeos Queria conhecer pessoalmente E mês que vem Eu vou para São Paulo Olha que desencontro aí Porque mês que vem Eu vou lá Com uns amigos lá Assistir Pantera Negra E pá Mas fazer o que? Queria ter na BGS Mas ano que vem eu irei Pretendo ir na BGS E na Comic Con O ano que vem Então Quem sabe eu topo essa galera Foda por lá, mano Foda demais Não tem o que falar Parabéns, mano Rumo aos 200k Esse ano Acho que tu pega ainda, mano Porque tu é bravo demais E é isso Para gostar do vídeo Já deixa o teu like Compartilha Se inscreve E ativa o sininho E falou Lá